Bom dia, estamos aqui com o Renan Lombach, presidente da Federação Capixaba, vice-presidente da CBM e agora também concorrendo à presidência da CBM. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Renan, a expectativa é para a sétima etapa do Capixaba? A expectativa é muito grande, mas estamos aí com mais de 130 pilotos inscritos nessa etapa. E é uma pista de supercross, Alfredo Chaves sempre mostrou que tem qualidade, a prefeitura mostra uma estrutura à disposição da federação e conseguimos fazer um trabalho excelente aqui em Alfredo Chaves. Aproveitando o espaço, está todo mundo comentando aí sobre a etapa do Brasileiro Xenxieta. Como é que está aí o procedimento? Já está por quase um século terminado. Podemos realmente ficar nessa etapa? Já começou até a publicidade dela já, 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 já. Já tem a Aldor já, a Pachas aí, já tem um danço nessa etapa já, de Alfredo Chaves. Amanhã começa a construção da pista já. Com certeza, vai ser um grande evento lá em Anchieta. Já está sendo esperado já há um ano, já sendo divulgado esse evento já aqui no nosso estado. E com certeza, vamos estar trabalhando. E a característica principal da pista lá, vai ser realmente um motocross grande lá. Amigo brasileiro, podemos, óbvio, podemos fazer a costura. Com certeza, a pista é programada, é uma pista de 1.600 metros, com uma corporativa, um pequeno pra motocross. Vão subidas, com descidas, enfim. Vai dar pra fazer uma pista bacana lá. O Paulo, que é o produtor de campo oficial do Brasileiro, está chegando hoje já aqui no estado. E com certeza ele vai conseguir fazer um excelente trabalho aqui no local. A gente, após Anchieta, nós vamos ter mais uma etapa, que seria a Monas, em Baixo Condor. É, nós estamos aí na etapa, sétima etapa do estadual, e Anchieta vai ser a oitava, a etapa do campeonato estadual, que vai ser o último campeonato brasileiro. E eu digo, ainda vai ter uma nova etapa, que vai ser o Vasco Condor. É, o Vasco Condor está programada no final do campeonato cabistrago, de motocross e supercross, capacidade do Vasco Condor, dia 11 de setembro. Agora, Renan, óbvio, a gente não pode deixar de falar, de também torcer, né? Como é que está aí essa preparação toda? Na verdade, a gente se preparou bastante sobre isso, a respeito da eleição da CDM. A intenção daí vai ser dia 12, né? A eleição da CDM. É importante, até assim, a gente colocar a cara, né? Vamos dizer assim, a cara para bater, porque nós já trabalhamos dentro do motociclismo, há 30 anos eu estou dentro do motociclismo, e conheço bastante, tanto de Enduro, que de motocross, o Velocross, que começou agora, que é uma ramificação, né? Do motocross, o motocross. O Croscal, que já tem já uma certa experiência nessa parte aí, que é Presidente da Federação do Velocross, que colocou o meu nome à disposição. Pena, pena, que é só os Presidentes da Federação que votam, tá? Pena. Eu queria que realmente tivesse os pilotos... Que fosse aberto aos pilotos. Aberto aos pilotos, filiados à conferência. Agora, uma pergunta. Você fala que essa votação lá seria interessante se fosse para os pilotos. Você não acha que... É como se fosse uma eleição, né? Na verdade, é uma eleição. Mas você não acha que sempre, pela quantidade de praticantes, no estado de São Paulo, teria mais chances de ganhar pela quantidade de pilotos lá e a quantidade de pilotos que estão expulsando? Na realidade, seria a Federação... Não a Federação, o candidato, né? Que ia mostrar um bom trabalho. E isso está sendo uma oportunidade de mostrar o trabalho dos capixabas. Que é um trabalho não só do Renan aqui. O motociclismo é nosso aqui. É dos pilotos, é dos patrocinadores, é dos pais dos pilotos que são da imprensa que trabalham. Então, essa está sendo a oportunidade de mostrar o Brasil e para o mundo quem é o Espírito Santo. É pequeno no tamanho, mas é grande na capacidade. Com certeza. E vai ficar melhor ainda se você vier realmente a dominar a seleção. Eu acho que, lógico, vai melhorar bastante para o estado. Eu estava conversando com o piloto Thiago Brinatti. Eu estava falando com ele a respeito da parte de patrocinadores. A gente vê o futebol, falando com o Espírito Santo, que hoje o motociclismo na verdade acaba atraindo mais público do que o próprio futebol capixaba. A gente sempre está tentando fazer esse trabalho para tentar divulgar o máximo o motociclismo, mostrar para todo mundo e atrair mais patrocinadores. para o patrocinador. Alguma mensagem para esse pessoal, para esse patrocinador, que não conhece muito do evento em si? Realmente, André, isso é uma dificuldade a nível Brasil. Isso é uma dificuldade a nível Brasil. Eu fui até fechar o brasileiro de motocross com um secretário, não um secretário de esportes do estado, mas um secretário do governo, que perguntou o que é isso. O que é motocross? Eu falei, meu senhor, eu vou explicar para o senhor o que é motocross. Peguei um vídeo do mercado brasileiro e mostrei que motocross é isso aqui. E ele ficou encantado quando viu. Realmente, está faltando essa parte de divulgação da imprensa e o que a gente precisa realmente de trabalhar mais, a imprensa divulgar o que é o motociclismo na nível nacional. E atraindo, claro, os patrocinadores para melhorar cada maior parte do evento. Com certeza, com certeza, atrair mais patrocinadores, que na realidade são só os conhecedores de motocross, representantes de si. É Apolinos, Marte e Leão, que é o consumidor final. Tem que trabalhar essa parte também, não só ficar articulado a um patrocínio, a outro. Agradeço aos patrocinadores do campeonato Capixaba, dos campeonatos estaduais de outras federações, do campeonato brasileiro. Nós temos aí a ProTorque, que está aí, com certeza, carregando o campeonato brasileiro há dois anos. Foi parceiro outros anos também. A Rinaldi, que entrou dentro dessa parceria aí. A Ronda, que foi durante 13 anos também. A Ronda e a Móbil, que foi um agradecimento a eles, que conseguiram manter o campeonato durante 13 anos. E que esses patrocinadores continuem, que estão em volta, os antigos vão trabalhar mais. Aí você falando de patrocínio como colinos, né? Aí às vezes as pessoas se perguntam, o que que tem a colinos a ver com o Motocross? Tudo. Todo mundo que está aqui escova o dente. Isso. Esse pensamento é essa cabeça que tem que ser aberta aqui. Exemplo do nosso amigo Roger, ele é patrocinado pelas Baterias Moura. Todo carro que vem trazer o material usa uma bateria. Então fica aqui o nosso recado, né? Não tive o apelo, mas o nosso recado pros patrocinadores, que venham conhecer o evento, que se passem com o Renan, entendeu? Pra poder mostrar que o Brasil não é só futebol, entendeu? Renan, agora alguma palavra, alguma mensagem? Quer falar alguma coisa pra respeito da eleição? É só agradecer a Deus em primeiro lugar, que Deus te dá essa força. Perfeito, né? Realmente presente. É um ano difícil. Cara, você sabe o que as motos são em Janeiro. Com certeza. Com certeza. Atenção, a mensagem sempre supera ação. Eu acho que você está superando bem ali, né? Essa festa maravilhosa. E você está chegando num lugar onde você pode... Vamos lá, deixa eu brincar. Se der o azar, você apresenta a federação. E vai, com certeza, entrenecer mais a vista do Motocross e todas as outras categorias G. Aqui, no hospital. Renan, obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é só agradecer. Realmente, eu me emociono quando eu lembro de Janeiro. Você sabe, um acidente gráfico. Claro, claro. Faleceu uma pessoa, mas... Esperando. Você sabe que, com certeza, não foi a culpa sua. Como o próprio nome diz, foi um acidente. E foi certeza que aconteceu. Mas... Fica aqui o nosso abraço também, que é uma coisa que você precisar. Eu acho que está tudo isso aí. É uma família só. A gente está encantada. Isso aí mudou o sentido brasileiro, André. É uma família. Eu sou apaixonado por isso. Sou apaixonado, realmente. Até deixou uma mensagem para o meu amigo, que tinha um filho, que é um forte. Ele colocou como você, ex-piloto. Até brinquei. Eu falei, ex-piloto não. Piloto não. Ele nunca se considera ex-piloto. Foi até uma mensagem para você lá, de agradecimento, realmente o apoio. Eu acredito muito por você, tá? Deixo esse agradecimento a você e a todos os fósforos de pista no Brasil, tá? E eu aprendi muito por mim. Tem muitos profissionais lá. E a gente está precisando valorizar esse pessoal também que trabalha na natureza profissional. A dificuldade que é montar uma coisa, né? A dificuldade. Então, gente, fica aqui um abraço para vocês. Esse vídeo vai estar no site da Roleshot, que é www.roleshot.com.br. E também, claro, em um dos sites mais conhecidos do Brasil, podemos dizer assim, que é o RH41 Motosport lá. Gente, um abraço. E da CBM também. E da CBM. Nós temos a página da federação lá dentro da CBM, no site oficial da CBM. Todas as federações, tá? Todas as federações. Tem lá o seu linkzinho, tem a sua página para colocar todos os seus mensagens. Então, isso é uma novidade para a gente. A gente vai estar colocando também os nossos vídeos do Campeonato Capixaba no site da CBM, que é a organização maior do campeonato. Mais uma vez, obrigado, gente. Obrigado, André. Bom trabalho. Obrigadão.